Comunicado da Pró-Monarquia, Casa Imperial do Brasil, São Paulo, 22 de outubro de 2021 O Príncipe Dom Luiz de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, permanece hospitalizado em São Paulo Para consolidar a normalização do nível de sódio no organismo Problema que já o havia afetado anos anteriores Nossas rezas e nossos votos positivos A sua Alteza Imperial e Real, o nosso querido Dom Luiz de Orleans e Bragança Ele que foi o responsável pela liberdade de expressão do monarquista Graças a Dom Luiz e a sua carta à Assembleia Nacional Constituinte de 1988 O monarquista hoje pode se expressar nas redes sociais ou em qualquer meio Saúde ao nosso querido Príncipe Dom Luiz de Orleans e Bragança Nosso Imperador de Júri Príncipe Dom Luiz de Orleans e Bragança